É ainda pior do que os boatos. Os testes do Kakashi talvez sejam um pouco mais difíceis do que os dos outros. Nenhum estudante jamais passou no teste dele. É verdade. Você tá muito cambaleante pra alguém que pretende superar o Hokage. Você disse pra gente não tomar o café da manhã. Como eu posso lutar se eu tô morrendo de fome? Vou juntar forças de qualquer jeito pra conseguir. Vou passar nesse teste e não vou voltar pra academia. O que? Não são imagens? Tão reais? Então ele pode mesmo. Essa é uma grande técnica. Mas será que Naruto consegue se manter assim por muito tempo? Você fala como se fosse o melhor, Naruto. Mas continua sendo o pior aluno. O que? Ele me pegou por trás? Isso é por você ter me atacado daquela vez! Você é meu jutsu também! É você! Você é o Kakashi sensei, não é mesmo? Se transformou em mim usando um jutsu! Ha! Ha! Deixa ele me ferro! Vou repetir um jutsu! Enganou ele com jutsu de troca! Aí o Naruto pensou que tava segurando ele, quando na verdade tava atacando a si mesmo. Ele deixou cair! Ha! 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 Enquanto Kakashi se distrai com Naruto, chegou a hora de Sasuke atacar, mas será que ele consegue? Tchau!